O combate de Vivian Redding para impor mais mulheres no topo das empresas volta a ser adiado. A Comissária Europeia da Justiça adiou para novembro a apresentação da proposta de um sistema de cotas para os conselhos de administração das empresas de todos os Estados-membros. Os lugares de topo deveriam passar a incluir 40% de mulheres, caso contrário as empresas poderiam ser penalizadas com sanções. Mas a ideia ainda não convenceu. Temos vindo a lutar nos últimos 100 anos. Uma ou duas semanas a mais não vão fazer diferença. Para mim, o importante é que uma boa parte da legislação saia da Comissão. Precisamos de mais tempo para analisar a proposta. Várias comissárias opõem-se à proposta, que também foi rejeitada por nove Estados-membros liderados pelo Reino Unido. Atualmente, na União Europeia, as mulheres constituem apenas 13,5% dos membros dos conselhos de administração das empresas. Todos concordamos que é preciso que haja mais mulheres na administração das empresas. Mas discordamos do método. Precisamos de um debate. O debate é muito importante. Mas não necessitamos de legislação oriunda da Europa. Cada Estado-membro tem de encontrar a solução mais adaptada para a própria indústria, economia e modo de vida. Obrigado. Obrigado.